E bora abastecer a Kombi de Coco É gente, a gente vai parar no ponto aqui Da Overland Olha isso Ah, Coco 0800 Cuidado ai com a placa Pra isso que a gente carrega um facão Gente Pra eventuais acontecimentos E pra pegar pouco Não vai arrancar o cacho? Tem que tomar cuidado com a placa solar Porque se cair pouco se dá placa Já que ela tá lá na frente Se cair no chão de racha Aí a gente perde Olha que lindos! O que você acha? Tá bom de água? Eita peste E tem muito mais Olha aqui Só que aqui a placa não vai chegar não Que a gente vai fazer uma atoladinha Ah Denis, toma cuidado Denis Esse homem quer me matar Poxa, você vai estragar o coco Ele vai cortar a mão ali em cima Misericórdia Misericórdia Desculpa eu falar Mas não é mais fácil você vir desse lado aqui Não é mais fácil você vir desse lado da folha Aqui ó cabeção Não, olha desse lado aqui Os cocos estão todos desse lado Seu marido Seu marido também não te ouve igual o meu É assim né homem né Olha lá Eles nunca ouvem a gente E olha o visual gente Desse lugar aqui Da gente pegando coco Que praia? Praia? Lagoa do Pau Linda Continuação da praia lá do portal do Curuípe E olha o resultado Treze cocos Maravilha Fazer o que mozão? Bebite Bebite de cocos Nessa receita Agora a gente tem muito fogo E aí mozão, tá gostoso aí? Não quer nem morrer mais hein? Tá todo mundo na preguiça aqui agora Achei uma sombrinha boa do coqueiro Ó a brisa gostosa aqui, o ventinho bom Só curtindo o visual Ó pessoal Pra vocês verem como que a estrada ajuda a gente hein? A gente veio todo despre... Despretencioso É A gente veio todo despretencioso aqui só pra abastecer Chegando ali cara Tem um banheirinho com duchinha de boa limpinho Que o cara falou que pode usar Finalzinho de tarde Aproveitar tomar banho né mozão? Não só isso né gente ó A gente abasteceu A gente pediu wi-fi Conseguiu baixar os vídeos Quem tava precisando aí pros nossos postagens Ainda de quebra vai sair daqui Cheirosinho E a gente nem tava procurando isso A gente só veio pra abastecer mesmo Que tava precisando aqui A gente ia tomar banho na combina A gente tava com planos de tomar banho lá Perto da praia na ducha Mas melhor tomar aqui no banheiro já né? Vamos lá ver o banheiro como que é Mostrar pra vocês Ocho tá lotado Prontou a gente pra mim lá Ó, impecável Aqui é até canchinho Eu trouxe o meu Nem vou precisar Mas dá licença que eu vou tirar o CC Valeu Bom dia mozão, tudo bem? Atualiza pra gente a temperatura aí Bom dia Ó Seis e cinquenta da manhã Vinte e nove ponto setecentos Graus A gente já acordou cedo Porque teve uma pestinha aqui Que já prontou Que já prontou Que já prontou né mozão Tá, soltei ela pra lá A gente ficou num lugar muito legal aqui gente Saiu ontem lá do banho no poço A gente partiu direto pra Barra de São Miguel Achei uma ruinha aqui Tem um quintalzinho muito legal Aí a gente solta né A bichinha Porque não passa carro Aproveita E entra dentro da casa do vizinho Gente que tem entrada ali Tem uma abertura A bicha entra Como se a casa fosse dela Cheirou a piscina Cheirou as espreguiçadeiras Cheirou o quintal todo Tomara que não tenha feito nada Lá e chama não vem Chama não vem A casa é gigante Parece um resort Mas é uma casa Aí você via o Pinter movimentando Parece uma ratazana Tem que comer e tocar alarme Ainda bem que não tocou alarme Ai meu Deus Isso já era Cinco e... Não, seis horas da manhã Voltamos a descansar um pouquinho aqui E a gente vai mostrar um pouquinho Hoje da rotina nossa Da Kombi Mostrar essa praia Que é bem bonita E daqui a gente já vaza Pra outro lugar Que hoje vai ser jogo rápido né É E a nossa rotina da manhã Basicamente assim né Arrumar a Kombi Arrumar a cama Tomar café E aí ver o que a gente vai fazer No caso aqui estamos esvaziando os cocos Os 500 cocos que a gente pegou Na Lagoa do Pau Ainda tem muito coco Pra pegar aqui Pra abrir A gente já deixa gelando nas garrafas Meio litro cada coco Meio litro quase né É isso aí Tequilinha já tá esperando o que? Café da manhã dela Que eu tô preparando aqui E daqui a pouco a gente vai pra onde? Pra praia Porque tá calor gente Já A gente tá pegando aqui dentro da Kombi A gente tá esperando a... Olha que beleza Esperando a maré secar Pra virar piscinona ali na frente Vocês vão ver que top que é aqui Hum Uh! Esse daí tem carninha mais não? Eu acho que não Não né Tá meio verdinho Muito verdinho Olha que belezinha gente Aí a gente deixa aqui gelando Vai pra praia A hora que volta tem Água de coco 0800 Vamos comer Serpilha? Vamos tomar café? Ó Quer comer? Hummm Tá bem fome né? Bora lá Bom que aqui é de barona saindo Mas sem fermento né mozão? Acabou fermento Uhum Precisa passar no atacadão Tem bastante coisa pra comprar É Mas aí vai virar um omelete de banana Vamos ver Vamos ver Acho que acabou Ah vai ficar só não vai crescer Ai gente a pessoa tá minando aqui dentro da Kombi ó Mas lembra a hora que eu falei que eu acordei Tava 29.7 Olha o quanto que tá agora 32.4 Tudo isso porque estamos cozinhando E precisa fechar A porta por causa do vento Por causa do vento Agora que a gente já terminou Pode abrir essa porta Antes que o homem derreta aqui A gente vai tomar café hoje Olhando pra esse lindo muro Grafiado cinza Sepilinha já comeu e voltou pro berço É sempre assim E agora a gente vai tomar nosso cafezinho Tocinha do café em ordem já Agora já estamos liberados pra que mozão? Dá um tigur? É Vamos pra praia? Vamos refrescar aqui o sol Tá longe a praia né? O sol tá ardido Tá longe gente Vamos que a gente tem que andar muito pra ir pra praia Olha só pessoal 10 passos Foi aqui que a gente dormiu Dormiu a noite bem tranquila né? Tem um ventinho gostoso Bate uma brisa legal Então não foi tão calor assim Dormimos a noite toda sem acordar inclusive Foi bem tranquilo a ponto da gente capotar mesmo Esse cantinho aqui especial Um achado Bora curtir um pouquinho Foi aqui pessoal Foi aqui pessoal Nessa casa aqui de luxo Que até que ele entrou logo pela manhã Ela veio por aqui ó Na lateral Passou o gramado ali E entrou lá galera Nossa Um desespero Tocar alguma alarma Alguma coisa E ela fazer alguma bobagem lá dentro Mas ainda bem que ela voltou Tudo pronto pra sair A gente deu uma arrumada mais ou menos ali dentro Com umas coisinhas ali pra fora Né tequila? Vamos passear? Vambora Vambora E agora a gente vai aproveitar Pra encher nossa caixa d'água A gente encontrou uma torneirinha aqui Num lugar público Provavelmente Pra molhar aqui todo esse jardim E nós vamos botar uma aguinha aí na Kombi Pra gente chegar no próximo destino Tranquilo de água né? Como vocês já sabem Nossa caixa d'água fica embaixo da Kombi Tem um vídeo aí no canal mostrando Tudo sobre essa caixa d'água aí Só a mangueira que ficou um pouco fora do esquadro Quando a torneira tá longe Ela é excelente Mas quando tá perto Aí é um pouquinho difícil de lidar Vai demorar um pouquinho pra encher Apesar que a gente não tá tão vazio assim né? Você acha que tá pela metade pelo menos? Acho que até mais Olha lá Ai não vai Nossa Olha que belezinha Olha da polvia enchendo Tá tão... acho que tá... Tá meio vazio Aí aproveitando né? Tequila Aproveitando a gente também vai pôr água pro banho Já entrei na água lá Gastei um pouquinho de água Ontem também O Denis não encheu muito E a gente vai encher também Aqui parece que era portaria de algum condomínio Mas aí Muraram ali ó Botaram cerca E ficou aberto Saindo daqui agora Barra de São Miguel Vamos para a praia França A famosa praia do francês E depois Maceió Acho que mais dois dias chegamos em Maceió né Tequilinha Eu quero sair daqui pô Tira daqui Ela fica impaciente Mas vamos tirar Ela vai fazer um xixizinho provavelmente né? A Tequila é menina mas ela faz xixi igual menino Vocês perceberam né? Que ela levanta a pata Levanta a perninha mesmo É tequila É tequila É com o Jackson agora Vamos Um caju Hum Estamos debaixo de um pé de caju Um cajueiro Mas eu não estou vendo nem um caju aqui não E é isso aí Seguindo viagem Saímos de Barra de São Miguel Chegamos na Praia do Francês E chegamos bem na hora do almoço né mozão Sim aí a gente reaproveitou um franguinho Que a gente tinha comprado lá Um frango assado Um pouquinho da farofa Um restinho do macarrão Que ontem a gente só beliscou né? Uhum Saladão Saladão Arrozinho fresco aqui E vamos encher o buchinho Estão no teto tremedeira É isso aí Achamos uma vaguinha aqui na rua Fechamos um pouquinho aqui pra cá discreto Vamos comer e depois vamos dar um rolê né mozão Sim Eu estou aqui na minha tarefa de abrir coco todo dia Retindo a tarefa dela Só que deu pau aí né mozão Gente eu costumo pôr comida esses alimentos secos em garrafas pet Pra não pegar bichinho caruncho Porque já aconteceu aqui de vinho até carunchado já do mercado Aí hoje eu estou fazendo isso com polvilho doce Olha o que aconteceu Isso aí gente vida real Que lambança Não é só praia bonita que vive o combeiro Não é só de praia bonita né que vive o combeiro Não é só eu que faço lambança não Quero ver como que eu vou me limpar Deixa eu terminar aqui e ver o que a gente vai fazer Passar o espiador de pó em você Não tem respirador Ah agora já foi né Perdi aqui um pouco de polvilho sujei tudo Isso aqui é pior que talco Vamo lá Vem boa sorte É que eu te dou que você consegue Aham Será que eu consigo pular? Não Tá torto? Tá torto Meu Deus Perdi o ritmo Mãe você vai se esborrachar A copilota já tá em alerta aí hein 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 Boizão conta pra galera o que que a gente vai fazer hoje Porque o que que aconteceu aqui hoje Planos frustrados porque tá chovendo Vai chover o dia todo Hoje não vai rolar vender Não vai rolar curtir praia E ontem foi um dia bom de venda né? É Vendeu tudo muito rápido gente Mas eu também tava dublado também Mas não choveu Tava ventando Mas que ainda tinha um pessoal na praia Consegui vender também Olha isso aqui então Mas hoje eu acho que vai rolar não Deu uma boa refrescada Mas olha galera o tempo tá feio E aqui foi né A gente passou duas noites aqui Estamos indo embora A gente vai passar no mercadinho agora Comprar um pãozinho Vamos tomar café onde? Tomar café no Centro Histórico Centro Histórico de Marechal Deodoro Então assim Não deu praia A gente procura uma outra alternativa Então é um outro lugar que a gente vai conhecer E passar pelo menos aí Até na hora do almoço Aí partiu uma ceia certo? Isso aí Pronto tequila podemos ir? Bora É isso aí pessoal Como a gente falou Chegamos aqui no Centro Histórico de Marechal Deodoro É uma cidade que fica mais ou menos uns 20 e poucos quilômetros de Maceió E onde fica a Praia do Francês né Então a gente não vai conseguir pegar praia até sábado Então a gente resolveu ir embora Mas antes a gente veio passar aqui pra conferir como que é o Centro Histórico E vamos tomar café aqui É isso aí já passamos lá no mercado Pegamos nosso pãozinho Vamos tomar um cafezinho aqui Olha lá na praça Baixa um pouco e dá pra ver Olha lá a gente tá na frente de uma igrejinha aqui Daqui a pouco a gente mostra pra vocês todo esse lugar E conta um pouquinho da história aqui desse lugar Vai acompanhando aí Música 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 E nessa casa pessoal nasceu o Marechal Deodoro da Fonseca O Proclamador da República em 1839 Vamos lá conhecer um pouquinho a casa dele Música 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 Música